Bom dia, bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui hoje na inauguração do maior posto, né, Jair? O maior posto de saúde no interior do estado do Maranhão. Isso aqui é mais uma luta do nosso prefeito municipal e hoje com essa grande parceria com o governo estadual, com o nosso governador Carlos Brandão, que estamos aqui com o meu comemorando sobre Caxias e comemorando por Caxias. Porque com todas essas inaugurações, com tudo que o governador tem feito por Caxias em tão pouco tempo, mostra o compromisso que ele tem com todos nós, mostra o compromisso que ele tem com os vereadores de Caxias, mostra o compromisso que ele tem com o povo de Caxias. E isso é só o início, tá certo? É uma honra hoje estar aqui, não só por essa grande UBS que estamos inaugurando, com a presença dos agentes comunitários de saúde, que fizemos através dos vereadores, através do pedido dos chimenes e também o compromisso do nosso prefeito, o plano de carros e carreiras de todos os agentes. Todo mundo tá de parabéns. Tudo isso veio, gente, só pela parceria do governador. Então tudo que tá vindo, tudo de felicidade, tudo de bom que tá vindo, é pela aula que tem o nosso governador, porque o nosso governador tem compromisso com o Caxias. E hoje estamos aqui, inaugurando uma obra com o nome do meu primo Talmir, com o nome do irmão do prefeito, Talmir Franklin Rosa Neto. Aqui, cadê a viúva dele? É cá. Aqui é a Maiara, que mora aqui na Vila Paraíso, que gosta de estar aqui. Maiara, infelizmente o Talmir não está aqui. Faz falta, não só para você, mas para mim, mas para os filhos dele, mas também faz falta muito para o Fábio e para o povo de Caxias. E hoje a Vila Paraíso está de parabéns sendo inaugurada uma obra grande que nos honra, que nos deixa felizes e agradecer ao prefeito Fábio, agradecer ao nosso governador que está aqui, toda a sua equipe, mostrando o compromisso que temos com esse bairro, com esse bairro que praticamente é uma cidade. E nosso compromisso, nosso compromisso através do prefeito Fábio Gentil é trazer para cá, em dúvida, trazer para cá, onde a gente possa fazer com que essa Vila Paraíso se transforme realmente numa cidade que acompanhe Caxias, que acompanhe os agentes, porque são vocês, agentes, que visitam as casas de cada um aqui e sabem da realidade. E hoje nós temos a honra de inaugurar a maior UBS do Estado do Maranhão, com a presença da equipe do governador Carlos Brandão. E eu vou quebrar o protocolo como toda vez eu quero, porque eu sou o presidente, eu estou como vereador, mas eu sempre chamo um dos nossos vereadores para encerrar as nossas palavras. E eu vou chamar hoje aqui, meu amigo Durval, venha encerrar as palavras aqui, por favor. Bom dia, a equipe do governador Carlos Brandão, em nome do meu amigo Rubens Pereira, dizer que está aqui, um dos maiores políticos do Maranhão, estou aqui ao lado de um dos melhores prefeitos do Brasil, que é o prefeito Gentil. E para mim é uma honra estar aqui hoje, inaugurando essa UBS, que é a maior do Maranhão. É uma honra, porque é uma honra estar aqui.